O que está acontecendo aqui? Ai, meu Deus do céu Não, Deus! Deus! Tomei fio, cara 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 Eu vou matar na SD ou na esquerda Eu te sei aí, Deus Ah, te sei, ó Me sei, me sei, me sei, me sei, me sei Bora, bora, bora Bora, bora Só estoura a fuga aí e sai fora, cara Mega cena da vida da Tibiana Você já imaginou ganhar 25 mil Tibia Coins? Moedas realizando esse grande sorteio Então, se cadastra para o meu link abaixo E o primeiro cupomzinho é gratuito Então corre lá, não perca tempo Moedas, aqui você tem uma gama de opções Para sua diversão e comodidade Conheça nossos diversos produtos digitais Pensou em Tibia Coins? Pensou em Moedas? Acesse agora, link na descrição Tibia Blackjack está realizando um sorteio grátis De um Golden Helmet Para participar é muito simples O único requisito é ter nível 4 No site do Tibia Blackjack Se cadastra para o meu link abaixo Então corre lá, não perca tempo Tibia Blackjack Aposto que os Coins ganhem muito dinheiro Tema de Blackjack Roleta Crash Game High Low Sports Bet Sem contar com a chance de você ganhar 250 Tibia Coins Semanalmente Tudo 100% seguro Acesse agora, link na descrição Bem-vindo ao BlackTalon Melhor servidor custom de Tibia da atualidade Conta com sistemas como Sistema de raridade Sistema de guild Sistema de upgrade de magia Sistema de profissões e crafting Eventos diários Staff ativa E muito mais Crie sua conta agora em BlackTalon.online E muito mais E muito mais Bonita, não é? Hum? Fala Fala, bebê Parece que são duas ou três, mano Eu acho que são duas Aí Ui Nossa senhora Uma volta a palavra desgraçada Tá aqui o PK Achei Vem Aqui, aqui na perto Tá aqui, tá aqui, vem Aqui, tu Achei, achei Vai tu, vai tu É, pega o PK E agora, hein, gente? Fala aí Nossa Achei 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 Ela fica com aquele cérebro congelado Quando toma sorvete Quando toma sorvete Ah, ela dá umas Umas Assim, sabe? Meu Deus, eu tenho ficado muito feia Ah, não, eu tenho ficado muito feia Ah, não, eu arrumei pra cabeça agora, viu? Alguém me puxou, viado Alguém me puxou, viado Eu não andei, não Alguém Quem me puxou? Caralho Quem me puxou? Filha da puta, velho Puxaram eu Filha da puta Tá fudido, hein Só arrombado Tá assado, parço Tá assado Tá assado Porque essa tá guardada A Viganta é trena, mata Ah, man Oh, meu Deus Ele vai morrer Oh, meu Deus Oh, ele foi f***ing headshot Ele foi? Ok, todos fora Todos fora Não, não, não Não, não, não Não, não Não há mais knights Não há mais knights Não há mais knights Você é o f***ing knight Você é o knight Eu acho que todos os druids Everyone will die Everyone will die I'm not ran out I'm staying right now Everyone's out Everyone's out Get out Get out Get out Man, he's definitely here Oh, my God I'm dead I'm f***ing so dead Get out of there, Nick I can't What happened? I don't know I don't know if it stayed like 9,5,5,5 I died Can someone please click that On my stream Send it to the store Nick, if you get the character Level 600 Oh, my God What a f***ing Wee 5,4,3,2,1 Oh, 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 oppa, oppa Who killed? What? Wee, todo mundo callado No, wee You're ready? I'm already out The f***ing The f***ing We're out We're out Oh, my God Oh, my God Oh, my God Come on, Gabby Come on I'm going to get out of the door Tira esse falcão da porta, Gabi. Como que eu tiro? Recheta e puxa ele. Recheta ele. Meu Deus, Gabi. Quase... Gabi... Como que eu tiro o falcão da porta? Ah, fala pra ele sair, Gabi. Talvez ele saia. Eu tô com so... Você não pode fazer isso. Tem que correr pro DP, se caso eu for correr pra algum lugar, caralho. Entrei. Vai pra entrar, Gabi. Bora, bora, bora. Vamos matar, vamos matar esses caralhzinhos. Puxa boite, Túlio. Acorda, Alô. Calma, Zé Buceta. Ah, peguei! Ô, Túlio, sobe o P.K., Túlio. Meu Deus, velho. Meu Deus, velho. Eu acredito que eu quero falar, velho. Dá três aí. E aí, gente? Ô, Valão, dá pra brinstar aquele na esquerda? Ah, o Túlio dá pra áudio, né? Agora já era, já segurar a escada. Tira aí, tira o áudio, vai, fala aí. E agora, gente? Ah, gente, mentira, gente. Ah, gente, mentira, gente. Foi, ó. Ah, deixa. Ah, vou deslogar isso aqui. Valeu. Pessoal, tchau. Pessoal, tchau, tchau. Pessoal, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.